Aventura é, eu estou aqui no centro do Porto, e eu vou deixar a nossa aventura, é ir para a produção, só para a viagem, então vamos estar aqui no centro do Porto. Aventura é, eu estou aqui no centro do Porto, e eu vou deixar a nossa aventura, é ir para a viagem, então vamos estar aqui no centro do Porto. Aventura é, eu estou aqui no centro do Porto, que é para a minha mãe, para te conhecer a cidade, então vamos lá comer, como vocês podem ver, é muito cheio. E aí estamos, um belo dia, está muito sol, e eu estou com o presente, 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 e eu estou com o presente. E aí students? Aventura é, eu estou com o presente, eu estou com o presente, e eu estou com o presente,! Estou aqui em cima do ponto de um suíço primeiro, que liga a cidade do Porto, a cidade de Gaia. E aqui é a linha do metro. E lá em baixo tem umas coisas aqui, em gásquitos também, tem gatos na rua, tem jet ski, isso. E aqui é a Ribeira, isso tudo é Ribeira, a cidade do Porto. E agora nós vamos para a cidade de Gaia, então vamos lá, que é do outro lado da Porto. Eu vou fazer quatro de quatro, que é que temos aqui. Eu vou fazer quatro, que é um outro lado. O que é o outro lado? O que é que é? A gente vai falar com a cidade de Gaia. E aí, o que é que é? É, o que é que é a cidade? Onde vai ficar? Onde vai ficar? É, a gente vai ficar com os dois. o método vem aí é muito difícil esta linha amarela é para as pessoas que estão aqui a andar em cima da ponte não ficarem do outro lado porque o método passa aqui aventureiros, o conteúdo é muito lindo então vamos ver mais coisas o método passa aqui o método passa aqui não é fecha é nosso bebê é nosso colaborador é muito obrigado é muito boa é muito legal as pessoas que estão fazendo é muito legal é muito legal E aí, a sensação, é uma telhação, é uma sensação. Mas como é das 12 horas? Ficou uma, depois sabe quanto tempo deu, não é? Ah, eu comprei, né? Uh! E aí